Falar de beleza é sempre nosso tempo grande. Essa beleza que tanto nos causa admiração, que o hétero de todas as épocas canta a sua importância, que atiça as nossas mentes e captura ardilosamente nossos corações. Afinal, o que é beleza? Vamos ver essa história desde o princípio. Segundo Gênesis, no início era escuridão e Deus disse, haja luz. E com a luz, um mundo de beleza foi criado. Beleza é essa que causa admiração. Ela evoca a admiração. Essa história conta que desde a pré-história nós temos relatos da importância dessa beleza e como essa beleza nos toca. O homem primitivo subiu a lança para seu instrumento para poder caçar e sobreviver. Um belo dia, ele pegou essa lança, usava a sua subsistência e pintou a ponta da lança de dourado. Ora, isso não fazia a ponta da lança, nem a própria lança, nem mais veloz, nem mais mortal. Mas fazia mais bonito. Então, era o prazer intrínseco de trabalhar com alguma coisa que lhe causasse admiração. Mas, afinal, o que é beleza? Será que é difícil se definir a beleza? Vamos ver o que é que os filósofos perguntam sobre ela. Gosto muito de Stendhal, que dizia o que? Beleza é uma promessa de felicidade. De fato, a beleza nos causa um certo prazer intrínseco, um sonho admirável. Nenon de Leclerc, cortesão francesa, na sua irreverência, dizia que beleza é a melhor carta de recomendação. Já, Schopenhauer, filósofo alemão, muito mais profundo, dizia que a verdadeira beleza é aquela que se torna um símbolo para algo maior, alguma coisa que toca a alma. Essa é a definição mais profunda, quase que espiritual. O fato é que eu gosto muito da sabedoria popular e diz que a beleza está nos olhos de quem vê. De fato, a estrela mais bela da Via Láctea está em nossa retina. Os padrões de beleza, nós sabemos que mudam muito. A cada época, a cada cultura, se elege um tipo de beleza que é tomada como padrão e deve ser seguida por todos para se tornar bonita. Isso é um tipo de comportamento que funcionou até o ano 2000. Assim é que cada cultura, cada época, se imaginava, se criava, se tinha um padrão de beleza que era tido como pelo. Fora daquilo, não tinha beleza. Nós vemos que isso é uma coroa do passado. A grande conquista da nossa época, a partir do ano 2000, a beleza se tornou individual. Assim, cada pessoa pode ter sua beleza revelada. Sua beleza está intimamente ligada com o seu tipo de vida, com a sua personalidade. Todo mundo é belo. Nós temos beleza negra, beleza loira, beleza branca, beleza asiática. Enfim, não tem padrão de beleza. A beleza se tornou individual. Essa é a grande conquista da nossa época. Afinal, a beleza é muito importante. Ela está ligada ao nosso prazer de viver. E eu gosto muito da definição do poeta quando eu disse que Deus conferiu ao amor e à beleza uma corra de seu poder. Deus conferiu ao nosso prazer.